Você está construindo ou reformando e gostaria de saber como é e quanto é para colocar um piso aquecido? Hoje eu estou aqui na Hot Floor para poder tirar essas suas dúvidas. Então, inicialmente, você tem que mandar o seu projeto aqui e eles vão fazer, deixa eu mostrar aqui para vocês, um projeto de calefação e nele vai ter todo o caminhamento dos cabos calafetores, a potência de cada ambiente e também o posicionamento dos termostatos. Quando você for instalar, sobre a laje vai ser instalado este tratamento térmico, que é essa manta. Por cima vão os cabos calafetores conforme o projeto. Acima disso, você pode pôr qualquer piso, desde que o fabricante permita que ele possa ser usado sobre o sistema de aquecimento de piso. Para que você instale o Hot Floor na sua obra, você tem que estar na fase ali do reboco, tá? Antes de fazer o contrapiso também, para que você já possa deixar esse ponto do termostato. Este ponto precisa ser um ponto trifásico 220 e precisa ser independente dos outros pontos. A Hot Floor, ela recomenda que você deixe sempre o seu termostato programado em 16 graus, que é uma temperatura média, especialmente aqui onde a gente mora, né? Em Curitiba. E aí, em dias mais frios como esse hoje, que a gente está gravando aqui, você só programa ele por uma temperatura um pouco maior. Então, esse delta da temperatura não vai ter uma variação tão grande, porque o que faz gastar é isso. Muitas das vezes, esse termostato, ele está desligado e até a gente fazer o aquecimento de todo esse ambiente, demora justamente porque essa variação de temperatura é muito alta. A qualidade da construção também influi. Ela precisa ser o mais isolada e o mais estanque possível para que evite as perdas de calor. Cabos no mercado que também não dá para se comparar. Porque esse da Hot Floor, ele tem a resistência de 60 em 60 centímetros. Eles são cabos italianos. Esses cabos da Hot Floor, eles são uma evolução das resistências. Eles são cabos calafetores italianos. Cabos calefatores da Hot Floor são uma evolução das resistências. Eles funcionam em paralelo e não em circuito fechado. O sistema da Hot Floor também funciona no bifásico, tá? Não é só no trifásico, porque a maioria das residências tem o bifásico, né? E o trifásico são para obras um pouco maiores. E para completar, né? Porque eu ainda não tinha falado sobre os termostatos. No modelo digital, você pode programar a temperatura que você quer e no horário. E também agora, eles estão vindo com o sistema de automação através de um aplicativo, que você vai conseguir fazer isso através do celular. A Hot Floor, ela trabalha, ela atende o Brasil inteiro, mas especialmente os estados de Minas para baixo, que é onde é um pouco mais frio. E ela está com diversas construtoras de alto padrão, que vários apartamentos já estão saindo de fábrica com o sistema Hot Floor instalado. Eles também têm o ISO 9001, então isso traz muita segurança e muita confiabilidade para o sistema. Então, eu vou deixar os contatos da Hot Floor aqui na descrição do vídeo, se você tiver mais dúvidas e quiser entrar em contato com eles, tá bom? Também eu vou deixar aqui no link o outro vídeo que eu fiz sobre piso aquecido. E se você ficou com mais alguma dúvida, também me pergunta que eu volto aqui na Hot Floor e gravo outro vídeo. O vídeo de hoje fica por aqui e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.